Música Um partido para ilegalizar, para que não tenha problema, para que não tenha divisão. Em nenhum momento, militares, balandas, que tenham poder de decisão, vou estar perante uma possibilidade de escolha, não, vou estar perante uma possibilidade de sobrevivência. Acabou, como uma, não�을 bem tolerá-la, nomeamento entre essa verdadeira e isso é possível não, não recherche apenas essa pandemia, cara, voltou à nossa cidade, isso aqui novamente está perante uma missão de살увar, e nunca estamos em可能ência de escolha, e também não intéressamos snelitinho, e todos nז comuns, que éandy para essaonga. Não tenho certeza que as pessoas prevenciamos de miguelidade, não venhamos de plano跳 Santos, nós só estamos adorm anybody, A gente chega e faz o que dá. Por amor da santa. Não é abrúdio na cabeça. Não está no século XXI. Como é que é possível não vender um país assim? Não vender um país. Eu nem me imagino. Para lendo mais. Segunda-feira, só para o domingo. A mim, a hosa, eu já saí de trabalho. Para trabalhar a hosa. Me pedi. Ele está na segunda-feira. Na casa. Para mim pagar dia mais tarde. Nós estamos na casa para o bebê. Que naquele momento, para mim. Para pôr a ventoinha. Naquele documento que a botele é. Para pôr lhe salvar. Ou não. Sei lá. Doutor Sulemane. Para mim, como é que é um intelectual? Um intelectual? A mim, se eu for um intelectual? Para vir estudar. Sulemane é um intelectualzinho. Perfeito. Está articulando muitíssimo bem. Quem vai começar a academia? Eu vou ouvir, só é que é preciso. Eu vou falar como é que é estudar. Não é preciso. A mim, alguém que estudei. Eu vou abrir a sua boca até não cumprimentar. Não é preciso logo. É alguém que estuda. É que estuda. Não é preciso. Sulemane. Eu vou ouvir, eu vou ouvir. 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 O que eu tenho dentro de mim? O que eu sei como eu não tenho? Portanto, esse é o que eu falo. O pecador custa, basta eu abrir a boca, um bocadinho. Atena cumprimentada, percebe logo como é isso. Suleimani Semi é um deles. É bom? É um deles. É um deles. Um intelectual que vale a pena aproveitar, tal igual Ruth Monteiro, tal igual minha primeira-ministra Odete, por aí fora. Por que eu não gostaria assim? Agora, eu nunca pude tolerar uma coisa dessas. Nós, um povo inteiro, tendo riqueza de nossa história. Minha gente, se tem momento que eu sinto orgulho na sede do Binhese, e a base de nossa história, e a base de Amílcar Cabral, O que o Luís Cabral contou? O que é que passava na mato? O povo erróico que não tem, não tem mulheres. Cargar comida de nós, cozinhar, furar caminho de mato com cobras, para levar guerrilheiros com comida na mato, para poder apoiá-los. Para poder apoiá-los. Para dar comida na mato, não tem mulheres. Antes, o que é que é fruto de tarafe? Que é firme e comer. No início da luta. Depois, agora, com as mulheres, nas tabancas, começam a levar comida. O que é quebra, o arroz acaba, e tira parte o que ela leva para guerrilheiros na mato. Tira parte a consciência de nosso povo. E que consciência mantém até a hoz. O que é que manda falar com a consciência mantém a hoz? O que é que passa, as eleições que passam. O que é que pensa ser fácil para invisibilizar, para que o povo olhe eles? Mesmo assim, é olhado. O que é que o povo dá, é deles maioria. O que é que manda a hoz? Domingos, Gerardo Martins não tem medo de defender nosso povo. O que é que manda? Nós elegemos para defender Domingos? Não. Nós elegemos para manter calado com o seminário? Não. Não. E o que é que? Você tem que falar. Nha ministra, o que é que diz? Aboidele. Aboidele. Tem paciência. Tem paciência. Ele traz um bocadinho para levar. A partir de lá e de lá. Ele traz um bocadinho para levar. Ele traz um bocadinho para ver. Ele traz um papel, e ele tem que arrancar. Veja. Isso é o país que escreveu história. O país que escreveu história de Coma. É o país que escreveu história de Coma. Uma ministra, como foi indigna. Ele era ministro do interior. Perante aquilo que aconteceu. Mas está no lugar de silva. Mas que custa Da um entrevista Ndeku na fala guinezes Kuma Nisupa